Grupo da Maçã, Empaque Milano, vai em Caruaru, Baltasar, Gé, 87 de dezembro, vem Leonardo Cassiano, Zapatito, vai no meio pra faixa, desce, vem a fila carga Olha o goi Ganha a turma, vai na Easy, Jack Diego, 217, vem a UES, vem a UES Apaga Jara, vale o goi, chama na canhó Olha o goi Chudoni, vem com ele, Grupo da Maçã, Empaque Milano, 87 de dezembro, vai pra faixa, ele chama na canhó, toma desequilíbrio, cai Olha o goi Aqui é a agropecuária, que era montando o Easy, Jack Diego, vai pra faixa, ele chama na canhó, toma desequilíbrio, cai Olha o goi Convida para a segunda, ele não vem pra faixa, ele já tá dominando, é barrigo, descendo, ele vai pra faixa, desce, leve da caixa, ela é o seu Olha o goi Olha o goi Olha o goi É garoto, é o rei da faixa, ele já tá dominando, é barrigo, cai Olha o goi Garoto agora sensacional, solta a potência agora, garoto, pra fazer, vale Olha o goi 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 O Aras Milano é a casa desse grande campeão Se aposentou como Atlanta, deixando as competições Mas todo ano o Milano tem vaquejada e leilão Na família Rolândia é com a gineca de campeão É garanhão É garanhão É garanhão É o rei das vaquejadas, gineca de campeão Aí é arbo na mão e boi no gel